E aí galerinha, beleza? Jotin aqui e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Boa galera, dessa vez eu tô dizendo aqui pra vocês um jogo diferente, sim galera! E como vocês estão vendo aí, é Cat Mario! Sim galera! Algumas pessoas mandaram jogar esse bagulho aqui, eu nunca joguei na minha vida, pessoal, você quer dar algo relacionado a Mario e tem um gato em que pula ali, mano. Nunca joguei isso aqui, tá? Eu tô dizendo aqui com o Facecam pra vocês, tá? Se eu não, sei lá, ficar olhando muito pra câmera e tal, desculpa, porque também não tô acostumado a gravar com o Facecam, beleza? Bom pessoal, só vamos começar aqui a jogar, vamos aqui na primeira fase, a gente vai ter três vidas e vamos nessa, né galera? No Mario a gente não pode pisar nessas paradinhas, ó! Caraca, esse daqui não pode, velho! Opa! Ó! Eita, caraca, boa, vamos lá! Vamos pegar isso aqui, porque... Você tá de sacanagem, ô! Pega! Ah! Não diga, não! Você tá de sacanagem! Como é que aquele negócio bata, velho? Ai meu Deus do céu! É, isso eu já peguei uma vez, então não tem problema, né? Isso aqui será de boa, eu não vou pegar isso aí não, é um negocinho... Mata, tá ligado? Você tá de sacan... Mano, de onde é que saiu aquele negócio, velho? Uma vida! Não, não tem condições não! Mago e troll, velho! Xabral! Xabral! Olha lá, a gente passando com tudo, ó! Ó! Opa! Opa! Mano, você tá de sacanagem! Por que pode topar naquele negócio e depois não pode? Ah, velho, mano... Não, sério! Já tô quase... Não, mano, sério! Isso aqui dá rage, velho! Por isso vocês mandaram, né? Joga aí, não vou pegar isso aqui, né? Né? Mano do céu, aquilo... É menos uma vida, engraçado isso... Né, mano? É eu, hein? Caraca! Cai! Mas é legal isso! Que fase, velho, que fase! Ó, caraca, mano... Sério, esse joguinho é troll, velho! Mano, você tá de seu olho, sério? Ah, não, isso aqui já dá merda... Isso aqui... Meu Deus do céu... Não tem como, não, velho, passar isso aqui! Não tem como! Ih! Eita! Eita! Opa, pegamos a moedinha... Ó! Trollamos o bicho lá! Ai, eita, caraca, peraí ainda! Calma, calma, galera! Vamos poder abaixar na moralzinha, mano, aqui, vamos! Ai! Você tá de sacanagem! Mano, eu vou ficar... Sério, na moralzinha, velho! Calma, Malu! Meu Deus, velho! Pronto! Trollamos o bichinho, já passou ali, mano! Boa, boa! Calma, galera! Mano, aquela caixa não tava ali, velho! Você tá... Mano, aquela caixinha não tava, não, velho! Aquilo ali não tava! Mano, sério, velho! Não tinha caixa nenhum ali! Ah, mano! Que ódio, velho, desse jogo! Ah, mano, velho! Você tá de sacanagem comigo, velho! Vocês tão zoando com a minha cara, velho! Vocês mandaram jogar essa desgraça chato! Ah, mano, velho! Eu vou dar rage isso aqui, galera! Eu tô todo ligado que eu vou dar rage, velho, nesse bagulhinho! Já tô dando rage, né? Vocês tão vendo aí, né? Mas quem manda vocês pedirem, sabe o que? Vocês vão ver! Se vocês pedirem... Ninguém manda eu pedir! Opa! Mas eu não vou parar ali, por quê? Ai, caraca! Ô, velho! Boa, boa, galera! Opa! 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 Pegamos a bandeirinha! Ó! Ô, caraca! Eu vou assim... Nossa, velho! Que cagada, mano! Meu Deus! Ai, velho! Meu Deus! Mano, que jogo louco, velho! Ai! Só falta que tem outra caixa! Aqui também tem? Aí! Mano, o citado zoa! Cê tá de sacanagem que é ali... Mano... O bagulho me encurralou, velho! Então a gente vai ter que passar por cima! Ai, Xabral! Ah! Meu Deus, velho! Meu Deus! Esse jogo não é do normal, não, mano! Caraca! Ó, ó! Já vai cair, mano! Já cai de novo! Mano, já é... Menos da uefida já, tá ligado? Engraçado que as vezes não acaba, não, aqui nesse bagulho! Ó! Opa! Boa! Passamos! Ah, velho! Já ferrou de novo! Ferrou o Bahia aqui, ó! Já tem que descer! Ah, eu tô ligado! A gente tem que ficar naquela paradinha ali, tá ligado? É, cês não tão vendo, né? Eu esqueço que eu tô falando com o computador! Eu esqueço! Ó, a gente tem que ficar nessa paradinha aqui, só que é do outro, né? Ó! Mano, você tá sacanagem? Acho que em todo lugar que eu vi, tem como não passar isso aqui, velho! Caraca! Que ódio! Velho, sério! Isso aqui não é do outro não, mano! E essa musiquinha que fica tocando? Bebebebebe! Tá ligado? Musiquinha não é normal não, velho! Essa musiquinha não é de Deus não, tá ligado? Peraí, né? Ah, mano, já caí aqui de novo, velho! Mano, tá complicado, velho! Tá complicado! Daqui a pouco eu vou chegar a 600 milhões de vidas perdidas! É! Já morri de novo, velho! Já morri de novo! De novo! Eu peguei esse bagulho, mano, aqui! Vamos subir aqui! Será que aquela caixinha tem alguma surpresa, tá ligado? Uma surpresa, modafoca? Não, não tem nada! Não tem nada, mano! Caraca, velho! Aí eu já caí aqui de novo! Aí daqui não passa! Não dá, não! Não dá pra passar nesse negócio, velho! Mano, eu tô desistindo, velho! Se eu cheguei em 20 e eu não consegui passar daquilo ali, mano, eu juro que eu desisto! Ó, velho, você tá sacando! Não tem como passar, não, mano! Velho, não tem como passar dessa parada aqui, não, mano! Você tá sacando... Velho, é sério! Mano, isso aqui... Caraca, eu não tenho condições, não! Não tem como passar nesse negócio, não! Não tem, não, velho! Não tem, não! Eu já perdi mais de 500 milhões de vezes aqui nesse bagulho! Não tem como, tá ligado? Ó, aí ia bugar aqui, velho! Aí aqui já não passa, ó! Por quê? Porque dá, não vai, não! Mano, eu não vou jogar isso aqui mais não, velho! Juro! Mano, eu não tenho como passar! Aí ele desce gato e fica mangado na minha cana! Gato! Eu odeio gato! Vai, a partir desse vídeo eu vou odiar a gata! Eu vou um gato na minha frente! Tá ligado? Meu Deus! Do céu! Ó, uma estrelinha Rockstar! Mano! Mano, você tá zoando! Mano, você tá zoando com a minha cara, velho! Porque aquilo ali vai morrer, tá ligado? Ah, mano, velho! Vai, deixa eu... Deixa eu ficar com esse bicho! Vai, isso! Ai, caraca! Será que você bate naquele bicho lá? Que fica pra cima e pra baixo? Que sei lá! É! Mano, tá me dando raiva, velho! Velho, eu já tô com ódio desse joguinho, velho! Opa! Vamos dar olê nela! Vamos dar olê, galera! Olê! Ai, já complica, velho! Mano, eu desisto, velho, desse jogo! Eu desisto, tá ligado? Não tem como passar, não, esse negócio, velho! Mano, quem criou esse jogo, cara? Sério! Tem demência, velho! Tem demência, tá ligado? Só porque demência é o que esse cara tem! Ah, mano! Não, velho, não tem condições, tá ligado? Você já cai no buraco lá certinho, velho! Última chance, velho! O que eu vou dar pra esse joguinho? Será que se eu voltar, tudo? Adianta, não adianta, não! Ai, caraca, mano! Vai, 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 vai! Mano, eu chego aqui, eu não posso, tá ligado? Eu entalo, velho! Eu desisto! Mano, eu desisto, deixa eu jogar, velho! Mano, eu nunca mais jogo Cat Mario na minha vida! Sério, eu juro, mano! Nunca mais jogo esse negócio! Isso aqui não é de Deus, não, velho! Isso aqui não é normal, tá ligado? Ó! Mano! Essa musiquinha chata também morre, velho! Desgraça, morre aí, tá? Morre, morre! Só morre, tá? Mas, bom, galera, esse foi o vídeo! Se você gostar, deixa seu like, se inscreve no canal, se não for inscrito! Desculpa aí os reis! Desculpa, não consegui passar, né? Mas esse jogo não tem condições de passar, não, velho! Não tem condições, não! Ai, não tem condições de você passar nessa miséria aqui! Aí eu passo! Ah, mano, você tá de sacanagem, velho! Mano! Mano, você tá de zoa! O jogo trollou até na gravação, né, mano? Meu Deus do céu! Ai, mano, agora eu vou insistir! Mano, eu vou insistir, eu vou tentar mais uma vez! Eu vou tentar mais uma vez esse joguinho aqui, velho! É! Mais uma! Eu não... Não, sério, eu não gosto de desistir, porque eu acho que é BR, mano! Aqui é BR! BR nunca desisti, não, cara! Tá ligado? BR não... Como é que eu vou tentar passar? Quando eu vou finalizar o vídeo, tá ligado? O bagulho vai e passa! Só que eu fui um retardado, devente, burro! Oh, não, não vou... Desisto, velho, desisto! Tem como passar, mas não vou jogar mais nesse bagulho, tá ligado? Não vou jogar, não! Não vou... Desce aqui, ó, gato de miséria! Desce, tá ligado? Não fica... Tá ligado? Tio! Ó, boa, boa, galera! Mano, esse bicho aqui não pode topar nele, não! Esqueceu! Esqueceu, burro! Vomento! Mano, eu sou muito burro, velho! Opa! Calma! Mano, você tá de sacanagem! Eu vou de novo! Eu vou mais uma vez! Vou! Eu já peguei a manha do jogo e... Meu Deus! Mano, eu vou... Eu quero o bagulho... Eu vou passar aquilo ali, velho! Eu tô falando... Caiu! O bagulho aqui, galera! Nossa, 31! Meu Deus do céu! Ó, já complicou, velho! Já complicou! Ah, mano! Eu tenho que passar disso aqui, velho! Eu tenho que passar desse bagulho! Por que esse bagulho aqui vai dar rage? Só que eu vou passar... Eu vou passar na casa do dono que eu consigo passar aquele bagulhinho ali, velho! Sério, o cara que fez esse jogo, mano... Cara, se tudo vai vir no meu vídeo um dia na tua vida... Até eu provavelmente nunca, né? Mas, cara, se tem demência, jovens, tá? Se tem demência, tá, filho? Vai melhor você ir, sei lá... Vai fazer outra coisa! Mano, não cria esses aqui, não, vai! Não cria esses bagulhos, não! Não cria esse negócio de gato! Botou gato! Com uma área em rage, não! Eu desisto, mano! Eu desisto, 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 desisto! Então, galera, se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, se inscreve no canal e se inscreve no canal, se inscreve no canal e se inscreve nas redes sociais, segue no Twitter, Instagram e compartilha no Facebook, beijo, adiciona lá no Snapchat e é nóis! Valeu, falou e... Desce desgraça aqui, eu desce! Desce, desce! Mano, você tá desculpa! Falou!